O Vasco da Gama prometeu enviar um novo ofício à CBF para contestar decisões da arbitragem na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro no domingo. Apesar dos três pontos somados, os vascaínos ficaram na bronca por conta de um suposto pênalti não dado, e nem revisado, em Gabriel Peck, já no segundo tempo. Antes de continuarmos curta esse vídeo e se inscreva no canal enquanto assiste a notícia. No lance, o zagueiro Maurício Lemos teria puxado a camisa do atacante Cruz Maltino para desequilibrá-lo na hora da finalização. O árbitro Braulio da Silva Machado entendeu como o lance normal, assim como o VAR. Na rodada passada, o Vasco também enviou um protesto para a CBF para contestar a atuação de Anderson Daronco no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, no NAB ABI Xedid. Na oportunidade, o juiz teria ignorado também um pênalti, dessa vez em Orellano. Agora, o clube mantém sua posição de cobrar explicações da entidade brasileira sobre critérios e decisões de seus árbitros. A vitória diante do Atlético Mineiro deu mais um respiro para o Vasco, que subiu mais uma colocação na tabela, vá alcançou a 18ª colocação com 16 pontos, 5 a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já que chegou até aqui, se inscreva no canal agora. Um grande abraço!